E aí galera, beleza? Pronto para mais um vídeo do nosso canal? Antes de começarmos, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, que você irá estar recebendo em primeira mão todos os vídeos que a gente posta no canal. E isso com certeza vai agregar para você e para todo mundo na nossa comunidade do YouTube. Bora para mais um vídeo? Então, a gente sabe que essa máquina é um 100x145 e fizemos destravamento para um Atro X2, 4450e. E melhorou bem a máquina. De um NUC foi para dois. Olha que interessante! Mas sobre o GTA V, aí eu pensei, Bento, será que a gente passar de um Windows 7 para um Windows 10 vai ficar melhor? Vai ficar até melhor se essa máquina rodar mesmo no GTA V com o Windows 10. E daí vou conseguir gravar a tela e o vídeo nosso vai ficar com a qualidade melhor. Será? Vamos fazer essa modificação e também, já que a gente vai colocar o Windows 10 na máquina, vamos instalar um drive atual da placa, que tem aqui a placa de vídeo, da GTX 750 Ti, de 2 GB. Vamos atualizar também o drive dela. Daí eu creio que vai rodar. Vamos ver se vai rodar GTA V com o CPU 145 modificado? Sempre não é muito bom, mas eu creio que vai rodar. Bora para lá? Vamos modificar a Windows 7 para o Windows 10? E aí galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez com o nosso PC Gamer, que nós desbloqueamos e aumentamos de um núcleo para dois núcleos no processador, de sempre 145 para Athlon X2. iremos fazer mais um upgrade de um Windows 7 para o Windows 10. Primeiro iremos desligar e dar o boot pelo pendrive. Ligando novamente. Nossa, tem um cachorro aí. Au, au. Vamos entrar na BIOS. Estamos na BIOS. Vamos lá na aba boot. Opa, passou. Voltando o boot. Vamos usar o boot aqui, mas vamos modificar primeiro aqui. Vamos lá, isso. Colocamos o SB em primeiro. Agora a gente aperta o F10 para salvar. E vamos reiniciar ele. Vamos lá. Vamos lá. Aí galera, agora é só avançar, instalar agora. E está iniciando a instalação. Agora é só esperar, né? Voltando aqui, coloquei o serial do Windows 10, formatei o SSD e agora está instalando. Enquanto o Windows instala lá, a gente vai baixar os drives aqui, da placa de vídeo. Tudo selecionadinho. GTX 750 Ti para o Windows 10 64 bits. A gente procura e baixa o drive. Conectando. A internet está um pouquinho lenta, mas creio que vai dar certo. Baixar. Aqui, galera, já está baixando. Galera, voltando aqui com a máquina já modificada de Windows 7 para o Windows 10. E também os drives atualizados da placa GTX 750 Ti. Agora eu creio que vai rodar, hein? Mesmo sendo um processador antigo, antigo. Eu creio que vai rodar GTA V. Não por causa da placa de vídeo, porque tem uma menor roda, mas o processador é muito fraco, né? Será que roda? Não deixe de conferir o nosso próximo vídeo. Ver se a máquina roda ou não roda no GTA V. Antes de despedir de vocês, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. E é isso aí. Até mais. Valeu. Fui. Fui.